E atenção porque temos novidades no caso da chacina do bairro Jardim Itu Sabará, aqui na capital. A polícia prendeu temporariamente um suspeito da morte das cinco pessoas. A polícia civil prendeu temporariamente em Tubarão, Santa Catarina, um homem suspeito da morte de cinco pessoas da mesma família na última quinta-feira. O delegado diz que ele seria o pai do bebê que foi uma das vítimas. Eu destaco que a prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário em razão da necessidade da investigação. Nós temos uma linha de investigação mais importante, mas outras linhas também estão sendo desenvolvidas, não descartamos. Mas dentro dessa linha mais importante é a prisão desse suspeito. O nome não foi divulgado. Ainda não há previsão de quando será trazido para o Estado. Ele teria negado ser o pai da criança e fazia ameaças à mãe dela, que também foi morta no crime. Ele tinha uma desavença com a mãe da criança, que também morreu, a mãe do bebê, em relação à paternidade. O delegado não revelou mais detalhes porque as investigações seguem. Segundo ele, cerca de 40 pessoas já foram ouvidas. Legenda Adriana Zanotto